Eu já tinha gravado um vídeo sobre esse produto, só que aconteceu algo bem inesperado Então eu cancelei o vídeo e vou colocando pra vocês agora, de novo, tudo o que eu achei Sobre a linha Anabolizante Capilar da Natomax, assiste aí Eu tinha algum registro bem passado da Natomax, dessa marca, no meu e-mail Mas eu não fazia ideia de que marca era Até alguém me mandar uma mensagem no inbox do meu face, porque você se para com isso Você fica falando assim, a Carol não vai ler, a Carol não vai ler, a Carol lê tudo A Carol é de carne e osso Na verdade, nesse momento, mais carne do que osso Tem muitos vídeos e muitos produtos que as pessoas me marcam e mandam mensagem pra mim e eu leio, gente Qual é o problema de não ler? A gente tem que evoluir e aprender com as outras pessoas Então a Natomax foi uma marca que me perguntava se eu conhecia Procurei um registro no e-mail e eu achei Registro da Hair Brasil de 2014 Falando do lançamento da linha Anabolizante e etc E eu achei a assessoria da Natomax no meu e-mail Por incrível que pareça, eu tenho um monte de assessorias que eu não conheço no meu e-mail No caso da Natomax, eu pedi que eles me enviassem uma amostra pra eu poder testar e resenhar E aí o que aconteceu? Eles me mandaram esse kit bafo aqui Que são três produtos da linha Anabolizante e Capilar E um lançamento sensacional que eu vou falar pra vocês Mas o que aconteceu foi muito divertido Usei a linha Joinha Carol Mais amor, curti Ficou muito bonito o cabelo Aí gravei o vídeo e show de bola Tá tudo certo, vamos botar no ar e etc Aconteceu que postei uma foto E aí falaram assim Carol, seu cabelo cresceu Aí eu fui na manicure e ela falou Seu cabelo cresceu E aí num vídeo depois alguém falou Seu cabelo cresceu E aí eu falei Gente, pera aí Caraca, meu cabelo cresceu Meu cabelo cresceu Olha o tamanho dessa raiz E rola aquela coisa que eu falo sempre nos vídeos sobre crescimento de cabelo Meu cabelo é um cabelo bem difícil de crescer Não é porque ele tá pintado, não é porque ele é colorido, não é Mas desde sempre o meu cabelo não cresce Meu cabelo é muito difícil pra crescer Quando eu era criança que a minha mãe cortava meu cabelo curtinho Eu pedia pra morrer Pra eu ficar igual a cia Sabe a cia? Porque meu cabelo fica igual aquele cogumelo assim Aquele corte de cogumelo que subia por causa do volume Então eu já percebi que o meu cabelo é o seguinte Quanto mais comprido ele está Ele fica mais pesado e ele vai sentando no lugar Agora se eu cortar curto, cara, eu vou passar pelente Então eu estou verificando pela raiz Olha o quanto de raiz que o meu cabelo cresceu Em torno mais ou menos de um mês testando o kit Isso é interessante porque tem gente que o cabelo cresce um mês Muito mais do que isso Mas o meu não Rolou uma onda, uma época aí Todo mundo fez anabolizante capilar Mas o registro que eu tenho desse anabolizante aqui Da Natumax Original, recuse, imitações Queratina, creatina, agenina, soy, protei, whey, protei B, complexo, foco do tipo, oil A Rare Brasil de 2014 Quando foi o lançamento dele Então sequer naquela época eu imaginava que tinham produtos legais assim pro cabelo Lembra daquele anabolizante que eu testei da Forever Lease? O da Forever Lease foi lançado no início do ano passado Então tem uma diferença aí bem grandinha de tempo entre o produto da Natumax e o da Forever Lease Então praticamente o mesmo produto com algumas diferenças Esse aqui da Natumax e esse aqui da Forever Lease Fazendo que os dois são pra repor a massa capilar e pra hidratar o cabelo E pra você devolver aquilo que você perdeu todo esse tempo no seu cabelo Com chapinha, com descoloração A massa do seu cabelo, a boniteza do seu cabelo e etc O da Natumax eu achei o cheiro bem mais gostoso Sendo que ele tem aquele efeito teia, aquele efeito meio pegajoso Quando eu apliquei no cabelo, o cabelo reduziu assim legal o volume Por conta da hidratação, porque ele é um creme que se encaixa na hidratação, na nutrição Vai dependendo do que o seu cabelo vai precisar no momento Ele ficou bem cheiroso e bem brilhoso Eu não achei que o cabelo ficou pesado e foi uma coisa que contou bastante E aí eu vou falar pra vocês outras coisas que vieram no kit Além dessa máscara maravilhosa aqui Eles tem essa maravilhosa aqui de outros quilos Eles tem de 40 gramas Ah, eles tem nenenzinha de 40 gramas Essa aqui é 250 Eles tem de 1 quilo, 2 quilos e pasme 3,5 quilos Hum, 3,5 quilos 3,5 quilos Chupa essa manca 3,5 quilos é muito produto bom pro cabelo só Outra coisa legal que veio foi o shampoo Tem o pH 6,5 e ele já vai tratar o seu cabelo pra entrada do produto Ele é um shampoo simples, com um cheiro maravilhoso Que é o cheiro dessa linha Aí esse shampoo aqui, ele é um shampoo transparentinho Não deixou o cabelo seco Por último, esse spray aqui sensacional E ele é um spray de reparação total Que foi lançado por último Ele é tão cheiroso É um cheiro da boca Você finaliza o cabelo com ele Você pode passar como você quiser E ele dá um brilho sensacional no cabelo Então vocês não tem ideia Você pode usar ele antes da sua escova Antes da sua chapinha Porque ele vai dar aí um realinhamento Realinhamento capilar nos fios E vai ficar uma coisa maravilhosa É um finalizador mesmo Ah, tem outra coisa Eu ia acabar de falar o vídeo e não ia falar Eu recebi a coisa mais linda de todos os tempos De todos os mundos Do universo inteiro Que foi uma cuba Vários pentes, gente Toda vez que eu vou pintar cabelo Faço às vezes duas ou três cores E falta isso aqui E eu adoro Eu adoro isso aqui, gente Olha só que maravilha Eu agradeço a marca Por ter me enviado esse produto pra teste E essa cubinha maravilhosa Que bacana É isso aí, gente A lista de produtos vai estar aqui embaixo A composição dos produtos também vai estar aqui na descrição O site onde você pode comprar também vai estar aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dê like aqui embaixo Likeão, subscribe no canal Não deixe de compartilhar esse vídeo Favoritar esse vídeo com seus amigos E qualquer dúvida escreva aqui embaixo E vamos que vamos Me marca aí, galera Beijo E até a próxima E aí 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 E aí